Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês vão? Hoje eu vou ensinar para vocês como plantar sua hortinha de coentro na sua casa. Bem simples, eu peguei uma vasilhinha de torta, fiz um bocado de furinhos nela com a faquinha quente. Furei todinha aqui, se vocês podem ver. Todo mundo, a maioria das pessoas tem sempre uma vasilhinha em casa, caso você não tenha uma caqueira dessa aqui. Aí você pode utilizar uma bacia, até uma forminha de torta, para poder plantar sua hortinha de coentro em casa, tá bom? Dê o seu joinha, se você gostou. Se inscreva no meu canal, que você vai receber os vídeos todos os dias, tá bom? Vamos iniciar. Aí aqui tem uma terra já preparada, uma terra preta, adubada. Você vai encher a sua vasilha, vou despejar aqui. Sua vasilha com a terra preta. Essa terra preta, ela já é adubada. Eu gosto de adubar ela com o adubo orgânico de galinha, que eu tenho uma criação aqui de galinha. Mas se você tiver o adubo de boi também, de vaca, né? O esterco, também você pode misturar com a terra preta, para poder plantar sua sementinha de coentro. Aqui também tem algumas folhagens, daqui mesmo do sítio, ou da sua casa, se você tiver folhagem, folhagem seca, você tritura e mistura junto com a terra, que ela fica bem fofinha. Aqui, eu comprei, aqui mesmo na feira, um pacotinho de sementinha de coentro. Custa três reais, aqui no recife. Ui! Aí, então, você vai abrir umas valinhas com a faca na sua terra, para poder colocar as sementinhas de coentro. Fazendo isso, é só encher os espaços da vala que você fez com as sementinhas de coentro. Você vai ter sua hortinha de coentro linda e maravilhosa. Quando você precisar, não precisa ir no mercado comprar, vai ter na sua casa, na sua varanda, no seu quintal. Aqui você não cobre. Aqui você deixa assim, desse jeito. Que ela vai nascer. Ao decorrer que você for regando ela, ela vai desabrochar aqui os brotinhos e vai ficar assim. Desse jeito aqui. Aqui, como ela já cresceu, você vai ver que a raiz está aparecendo. A raizinha está aparecendo. Então, você vai preencher esses espaços aqui. Você vai preencher esses espaços. Depois de 15 dias, ele vai ficar desse jeito. Então, vai com a mão mesmo, que é para não machucar os pezinhos. Então, você tem que preencher esses espaços com a terra preta adubada. Para que o coentro não arreie. Porque se você não preencher assim, ele vai deitar. De acordo com o que ele for crescendo, ele vai deitar e vai ficar um pezinho de coentro feio, deitado. Então, assim você vai fazendo. Em todo ele. Não precisa fazer mais nada. Só isso aqui. E esperar só o tempo de colher. Ele crescer e colher. Estão vendo como é simples, fácil de você ter a sua hortinha na sua casa de coentro. Em alguns lugares, cheiro verde, né? Algumas pessoas chamam de cheiro verde. Mas aqui no Nordeste, chamamos de coentro. Pronto. Terminei. Está vendo? Ficaram todos arrumadinhos. Bem bonitinho. Aqui, é só esperar ele crescer. Aí, depois de uns 20 dias, depois que você fizer isso aqui, com uns 20 dias, ele vai estar assim. Desse jeito, ó. Já se balançando. Verdinho. E cheiroso. Tá bom? Se você gostou, deixe seu joinha. Se inscreva no canal. Beijo. Tchau, tchau a todos. Tchau, tchau.